Vamos começar. Então, pessoal, boa noite, meu nome é Luiz Sete, eu sou médico nefrologista, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e sou médico também da Universidade Federal. Hoje atuo praticamente na universidade no ensino dos residentes, dos estudantes e tenho a prática do meu consultório privado. Basicamente é isso que eu faço hoje em dia na minha prática profissional e eu queria passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi, do que foi a transformação em relação à atualização do conhecimento em nefrologia desses últimos 11 anos que eu tenho aí de formado em nefro, tudo que mudou do que era antigamente e do que é hoje. Então eu queria passar para vocês um pouquinho desse conhecimento, não quer dizer que é a única forma de se atualizar, seria pretensão minha dizer para vocês que a única forma de se atualizar é a forma que eu vou dizer para vocês, é claro, existem outras formas de se atualizar, mas eu vou passar para vocês o que eu uso no meu dia a dia, e o que eu utilizo no meu dia a dia para trazer para vocês aqui no Nefro Atual esse apanhado de um conhecimento mais mastigado e filtrado para vocês no dia a dia. Tá bom, pessoal? Então vamos passar aqui os slides. Eu queria dar boa noite a todo mundo, vamos lá. Então primeiro, não esquecer de lembrar para vocês aqui que a gente vai ter a próxima semana, a semana da doença renal crônica, ou a jornada da doença renal crônica, em que a gente vai ter na segunda-feira uma aula bem interessante sobre diagnóstico e classificação da doença renal crônica. Na terça-feira vai ser o manejo prático de hipertensão, diabetes, doença renal policística, patossômica dominante e glomerulopatias. Na quarta-feira da próxima semana vai ser como retardar a progressão da doença renal crônica, super interessante essa aula, tá bem especial. E no domingo da outra semana, no dia 26, a gente vai falar um pouquinho sobre anticoagulação da doença renal crônica, que é uma pergunta bem frequente de vocês, e depois fazer uma revisão apanhada geral dessas últimas quatro aulas da semana da doença renal crônica, da jornada da doença renal crônica. Passar para vocês aqui, tá tudo bem? Tá todo mundo vendo? Então pronto, ok. Então vamos começar, então. Então o objetivo dessa aula de hoje é a gente trazer um compilado sobre o que a gente pode fazer para se atualizar melhor em nefrologia. O grande problema hoje é que a gente tem muitas informações sendo feitas, e assim, muitos artigos, muitas publicações, muitos livros, e aí às vezes a gente fica muito confuso de onde pesquisar, de onde acompanhar, do que fazer para poder buscar a melhor informação sobre aquela questão específica que você tem. Então, eu juntei aqui alguns objetivos que eu acho nessa aula importante para vocês. Uma delas é como encontrar os artigos, mecanismos de busca que a gente subvaloriza muito, a gente coloca lá o que a gente quer no Google, se não achar a gente já fica sem entender bem onde achar esse artigo. Então eu vou colocar aqui algumas, que eu digo, dicas ninja em relação a como a gente fazer a busca no Google, que a gente pode utilizar aquelas artimanhas, artifícios do Google, para poder tentar achar de maneira mais específica aquele artigo. Vou falar um pouquinho sobre as principais revistas de nefrologia, as principais revistas, depois eu vou falar principalmente de blogs e sites. Antigamente, eu fiz essa aula em 2013, uma vez, e aí depois já mudou completamente a aula, a gente se atualizava com blog, com alguns sites, hoje em dia é completamente diferente. Vou falar como é que a gente se atualiza em relação aos congressos, congressos hoje que viraram mais congressos híbridos, e congressos virtuais, que a gente pode estar em casa assistindo o congresso americano, assistindo o congresso europeu, o congresso internacional, e aí tem suas vantagens e desvantagens, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, quais são os principais congressos no Brasil também, e falar um pouco sobre mídia social, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje na prática, se atualizando, e mostrar quais são as mídias sociais, o que é que eu faço no dia a dia hoje, para poder pegar aquele apanhado de informações que eu passo diariamente para vocês, e como é que eu faço para filtrar isso. Vou trazer para vocês aqui quais são as mídias sociais que eu uso, quem é que eu sigo, o que é que eu recomendo que se siga, eu acho que é interessante para vocês também, para a gente difundir esse conhecimento para todos aqui na internet, porque isso é um dos grandes conceitos da Nefra Atual, é a gente trazer para vocês de forma bem democrática, e também sem muito apego, sem muita amarra, mostrar para vocês o que realmente eu faço para me atualizar, e aí trazer também uma forma de vocês se atualizarem também, independente de mim aqui, ok? Então vamos lá. Primeiro, o site de busca que a gente tem, não tem outro como o Google, antigamente vocês sabem que existia Yahoo, Metacrawler, outros sites de busca, no Brasil a gente usa quase 99%, é Google mesmo, e a gente tem o perfil do Google que é o Google Acadêmico, então o Google Acadêmico é uma subdivisão do Google, que a gente pode fazer a busca de artigos científicos, muitas vezes quando vocês fazem aquela busca inicial, vai dizer assim, você não quer buscar isso aqui no Google Acadêmico, e embaixo mostra o resultado da sua busca, eu acho que vale a pena, dependendo do que você está buscando, se for um conhecimento mais específico, o Google Acadêmico tem a possibilidade de buscar um número maior de informações que condizem com o que você está procurando, então eu dou alguns exemplos para vocês aqui, então vocês vão aqui no Google Acadêmico, vamos dizer que vocês estão fazendo uma pesquisa para o mestrado, para o doutorado, ou para uma monografia de término de residência, ou vocês estão querendo mostrar para o professor de graduação, que vocês estão atualizados em nefrologia, e vocês querem buscar os artigos mais recentes sobre uma coisa específica, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo, então vocês veem aqui no Google, toca nessa setinha, nessa setinha aqui, ela vai dar para vocês algumas opções de busca dentro do site, ou você vai delimitar para encontrar artigos em que você queira, encontrar artigos com todas aquelas palavras, você pode fazer algumas buscas mais específicas, com a frase exata, muitas vezes a gente vê um artigo no congresso, tem uma frase exata, mas eu não consigo encontrar, você colocar aquele artigo da frase exata, pelo menos, ou no mínimo, uma das palavras, sem algumas palavras, você pode colocar também, isso é uma forma de você ir lá e buscar e saber o que você quer já, e tem outra forma de você fazer exatamente isso aqui, digitando na hora da busca, isso aqui é uma forma interessante, onde é que eu quero, em qualquer lugar do artigo, eu quero no abstract, eu quero no título, eu quero na, eu quero aquilo na conclusão, eu quero nos resultados, e você depois coloca também a data que você quer colocar, e a autoria, muitas vezes você vai pelo autor, e você descobre ali que aquele autor é um autor principal, em Lupus por exemplo, você quer estudar Lupus, você sabe que em Nefriti Lupica tem o Gerard Appel, que é muito bom, então você quer estudar Vasculite, tem o Janet, você sabe que é muito bom, você vai lá e pesquisa só os artigos do Janet, dos últimos 5 anos, que ele publicou sobre Vasculite, você sabe que ele é uma autoridade no assunto, e que se ele fez algum artigo, aquilo ali é o que há de mais recente, provavelmente, então é bem interessante que vocês entendam esse tipo de busca, né, nos sites de busca você pode fazer também diretamente, você pode ir lá e colocar Nefriti Lupica, tá, se você coloca a palavra Nefriti Lupica, o que é que o Google faz? ele busca Lupus e busca Nefriti, e te dá 121 mil resultados, então é muita coisa, você não consegue, a imensa maioria das pessoas para na primeira página, porque não vai ficar buscando as, não sei quantas páginas surgiram nessa busca minha aqui, mas em centenas de páginas, então não dá para buscar assim, quando você coloca aqui, ao invés de colocar Nefriti Lupica, você coloca entre aspas, Nefriti Lupica, ou Lupus Nefriti, o que é que acontece? você vai buscar só a palavra Nefriti Lupica, porque naquela busca anterior, vai sair tudo sobre Lupus e tudo sobre Nefriti, aí vai ser muita coisa, então já a gente reduziu aqui de 121 mil para 72 mil, mas é muito ainda, mas eu sei que eu quero buscar Nefriti Lupica, mas eu não quero Nefriti Lupica classe 5, aí eu posso colocar, além das aspas, um menos aqui, e aí você exclui aquela palavra, eu quero buscar Nefriti Lupica, mas sem a palavra, é, histopatologia, ou sem a palavra tratamento, eu não quero falar tratamento, tá, então você pode excluir algumas palavras, tá vendo aqui, que já diminuiu pela metade, é claro que é muito ainda, mas você vai, é, colocando a busca do jeito que você quer, tá, ou então alguma coisa que você quer buscar dentro de um site, eu sei que tem um artigo Nefriti Lupica, é, dentro do site do Jasni, mas eu não lembro aqui direito, ao invés de ir lá no site do Jasni, ir lá fazer a busca, procurar qual é a Nefriti Lupica de todos, você coloca, eu quero saber Nefriti Lupica classe 5, que seja no site do New England, tá, aí você vai buscar aqui, olha, tem 183 resultados, tem muito menos, então você vai buscando, à medida que você vai querendo, dependendo da especificidade que você quer, que você encontra, você pode, ou não, é, aumentando essa busca, eu quero um tipo de artigo, eu quero, eu quero um PowerPoint, sobre Nefriti Lupica classe 5, você vai lá, Nefriti Lupica classe 5, e coloca ponto, é, ppt, né, acho que ptt, ou a sigla do PowerPoint, pptx, aqui, ou eu quero um arquivo em Word, você pode escrever o file type, ou então, somente colocar ponto pdf, a extensão, então, vai facilitar você, a buscar o que você quer, sabendo o que você quer, quando você sabe que existe um artigo, quando você está buscando uma aula, de alguém que, que é realmente bom no assunto no Google, tem várias aulas, inclusive em pdf, em, perdão, em PowerPoint, que você pode buscar lá, pegar uma ideia, tem uma informação nova, então, é uma forma também de você buscar, esse tipo de informação, tá, é, tem uma coisa bem interessante que eu uso, de vez em quando, que é buscar, um termo, um ou outro, eu quero doença renal crônica, ou, é, insuficiência renal crônica, né, é, ou então, outro que eu uso muito, que é a palavra oculta, você sabe que, é, por exemplo, uma pergunta, qual a dose de ciclofosfomida, por quilo de peso na nefrite lúpica, a gente não tem muito isso determinado, a gente tem muito mais para o superfície corpórea, se você coloca isso, e coloca aspas, vai te dar alguma frase no Google, que tem exatamente aquilo que você busca, então, você pode ir trazendo, às vezes, tem um conhecimento, que você sabe, por exemplo, que, é, para a gente saber a quantidade de sal, que a pessoa está consumindo, durante o dia, a gente divide o só de urinário por 17, aí você coloca só assim, só de urinário dividido por 17, uma frase, vai te trazer alguns artigos, mostrando aquela frase, seja em português, depende da frase, da busca, da sua busca em inglês, então, te ajuda ali, às vezes, lembrar de um conceito, que você não sabe de onde é que veio aquele conceito, né, e aí, aquele conceito ali, vai trazer para você, de que artigo, aquele conceito veio, então, é super interessante, esse da aspas, muitas vezes, quando vocês perguntam isso, no Instagram, eu vou lá e coloco a sentença, que eu sei daquela informação, mas eu não sei qual é o artigo, de onde é que tiraram aquilo, muitas vezes, aí eu vou e acho, através dessa busca no, no Google, tá, a busca mais avançada, você pode localizar a página, fazer uma busca muito mais pormenorizada, então, é uma forma de você buscar, tá, se a informação é uma informação mais aberta, eu quero uma revisão sobre, doença renal crônica, você coloca, é, doença renal crônica, revisão, muitas vezes no Google, vai sair os principais artigos, mas você quer uma revisão sobre a epidemiologia da doença renal crônica, é outra coisa, é outro artigo, você coloca a epidemiologia da doença renal crônica, aí você coloca os principais jornais, muitas vezes, o Kidney, o Jasney, é, o New England, você vai buscando, né, então, o Google, ele é muito bom, porque ele é muito rápido, em buscar a sua informação, mas, se você selecionar o que você quer, a informação você vai achar de maneira mais precisa, tá bom pessoal? Outra forma antiga de se, de se atualizar, é, que é até um pouco mais antiga, que é o PubMed, né, então, o PubMed é uma ferramenta em que você pode entrar no pubmed.org, tá, e, eu recomendo sempre que você faça o que? Você faça uma assinatura aqui, que é de graça, você chega lá, e, e, faz um cadastro, faz uma assinatura, super simples, você vai lá, coloca aqui, ó, registrar o seu nome, depois você vai colocar, aqui, coisa simples, é, é, e-mail e o seu cadastro, é, pessoal, coloca uma senha, né, e aí aquilo ali vai ficar gravando as suas buscas, além de gravar as suas buscas, aqui tá o meu, Sete Luiz, além de gravar as suas buscas, você pode cadastrar no próprio PubMed, algumas palavras-chave, tá, que essas palavras-chave, elas podem, ó, insuficiência renal, é a palavra mexe, que a gente chama, né, o mexe é aquele descritor, né, o descritor mexe, que a palavra, é, como se fosse aquela mesma palavra falada no mundo todo, como descritor, é uma forma de padronizar a, a, a palavra, a terminologia, né, então você coloca lá um descritor, mexe, e aí você vai colocar, ó, eu quero saber sobre insuficiência renal crônica, mexe, e estresse oxidativo, que foi a, 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 do meu mestrado, tá, então, é, eu saía, ia buscar todos os artigos que falavam sobre isso aqui, mas super interessante, você pode chegar lá e cadastrar essas palavras-chave, pra se surgir algum artigo publicado, que seja publicado no PubMed, você recebe um e-mail sobre a publicação desse artigo, então veja que interessante, agora você tem uma forma de ser atualizado automaticamente, à medida que algum artigo que tenha essas duas palavras-chave, você pode colocar qualquer palavra-chave, pode colocar duas, três, quatro palavras-chave, se você quer pesquisar o meu doutorado sobre hepatite C oculta, então se você quer saber sobre hepatite C oculta, todo artigo que for publicado, aí você pede pra o PubMed, mandar um e-mail pra você cadastrado, de qualquer um artigo que tenha sido registrado no PubMed, nos últimos, você coloca, eu quero receber artigo mensal, semanalmente eu quero receber um artigo sobre isso, então você consegue se atualizar, e se manter atualizado, porque você sabe, mestrado, muitas vezes doutorado, demora muito tempo, e você não pode fazer uma revisão bibliográfica com um artigo do início do mestrado e doutorado, porque muita coisa muda, então é uma forma de você se manter atualizado em algum tema que você gosta de estudar e gosta de se aprofundar, essa é uma forma de você se atualizar. Outra forma super tranquila, super frequente, e que são as revistas científicas, em nefrologia, a gente tem inúmeras revistas científicas, eu acho que deve ter umas 20 boas, razoáveis, mas tem as principais, que eu queria que vocês soubessem quais são, e os fatores de impacto, que são quais, as principais, a gente tem o NDT, que é a nefrolis da ELAS Transplantation, que tem um fator de impacto de 4,5, é uma revista que já tem a fase clínica dela, porque a revista ela nasce, muito com pesquisa de base, pesquisa de base não, pesquisa de bancada, pesquisa básica, que depois ela começa a virar uma revista clínica, e aí muitas vezes subdivide-se, então a NDT já tem a CKJ, a NDT é a da revista da Sociedade Europeia de Nefrologia, o AJKD é da American Journal of Keating Disease, a americana, que tem um fator de impacto bem bom também, 8,8, o JASNI, ou Jason, que o americano chama Jason, ele tem um fator de impacto, é um dos maiores em nefrologia, de 10,1, e ele foi subdividido, acho que em 2008, ou foi em 2007, para C.Jason, que é C.Jason, que é a parte clínica, e rapidamente teve um grande fator de impacto, então é uma revista muito boa também em nefrologia, tem a Kidney International, que é uma revista clássica já, a Kidney International é uma revista bem antiga, que tem tanto conceitos básicos, quanto conceitos de prática clínica, e o Kidney International Supplements, que ele é uma outra revista, eu não sabia nem quem era outra revista, mas foi classificado como se fosse uma outra revista, que traz muitos suplementos do Cadigo, então ele teve um rápido fator de impacto, porque ali é uma forma de você referenciar, quanto mais referência você tem, maior o fator de impacto. Tem a Nature Reviews Nefrology, esse aqui é que tem aquelas figuras maravilhosas, que de vez em quando eu coloco sobre fisiopatologia, sobre aquelas imagens que a gente gosta muito, que uma imagem fala muito mais do que mil palavras, e a gente consegue entender de maneira bem precisa, o que está acontecendo, tanto na fisiopatologia da doença, no tratamento da doença, tem algumas revisões, então é bem legal, o fator de impacto 7.8, e outras revistas que a gente chama de segunda classe, como se fosse Nefron, Seminers, Indialis, são revistas um pouco mais específicas, que tem menor fator de impacto. Então, de todas as revistas, eu acho que as principais são essas aqui, aqui a gente tem 6, 7 revistas praticamente, é a MDT, o Jasmin, o C Jasmin, o Equipe da Internet, o AJKD e o Nature Reviews, são revistas excelentes, só essas revistas aqui, já tem um material muito, 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 muito grande, para poder a gente ter conhecimento, então é todo, tem revistas que são mensais, a maioria dessas revistas são revistas mensais, então é bem interessante que vocês saibam. Blog, vamos falar um pouquinho sobre blog, blog era uma coisa que eu te lavar muito, no início de 2012, 2011, eu utilizava muito o blog, porque tinha esse blog aqui, do Reynolds Fellow, que é dos residentes de nefrologia da Harvard, fiz um estágio lá, e o pessoal, vi que o pessoal, era muito engajado nesse blog, e o blog era super interessante, porque os residentes faziam o blog, era um assunto, geralmente, é melhor hemodiafiltração, do que hemodiálise clássica, eram alguns assuntos, que sempre tinha um debate, aí fazia-se uma revisão, até hoje tem, traz história, e é super interessante, esse Reynolds Fellow Network, é bem interessante vocês entrarem depois, para darem uma olhada, até uma pesquisada dentro dele, que é bem legal, o blog do AJKD, foi bom na época, hoje em dia está mais ou menos, então eu busco muito mais o AJKD no Twitter, do que busco aqui, então o blog talvez não seja mais, uma forma de a gente se atualizar, no blog propriamente dito, mas a gente pode fazer aquelas buscas, no Google, que vai aparecer os textos do blog, e se você tiver interesse, dá uma passadinha lá, porque eu acho que vale a pena, principalmente o do Reynolds Fellow Network, que é dos residentes da Harvard, ok, site, não tem como não falar de site, se não falar no UpToDate, tá bom, UpToDate é um marco, no ensino médico mundial, tá certo, na atualização médica mundial, ela começou ali na década de 2000, provavelmente na década de 2000, foi um nefrologista que fez, que teve a ideia de fazer, e aí ele fez com que grandes, os grandes autores, as grandes referências de cada área, pudessem estar sempre atualizando, de forma clara, simples e baseada em evidência, os principais conceitos de tudo da medicina, então, aqui, no UpToDate, esse UpToDate aqui é o meu cadastrado, esse UpToDate aqui, ele traz muitas coisas sobre novidades, o que que tem de novo na sua área, os artigos principais, o que que mudou na prática, algum artigo que não mudou na prática, no exemplo, o DAPA CKD, o que que mudou na prática, fala sobre interação medicamentosa, super interessante, então, às vezes você tem aqueles pacientes com polifarmácia, você não sabe se você vai acrescentar um remédio, vai ter interação com outro remédio, e aí você coloca ali as tabelas de interação medicamentosa, é super interessante também, e o UpToDate também tem calculadoras, tá, então, o UpToDate está ali no seu computador, você está atendendo um paciente, está ali no seu computador, naquela aba de favoritos ali, você fazer uma busca, às vezes o paciente tem uma doença ou outra, que você não conhece muito bem, você não está lembrado muito bem, você não lembra direito qual o exame pedir, para aquela doença específica que não é da tua área, aí você vai lá, abre rapidamente, ou vê, consulta, e aí é uma forma de você se atualizar, e está ali sempre, como ele colocou, UpToDate aqui, em relação ao dia a dia, é uma coisa mais dinâmica do dia a dia, de outras sub-áreas, em nefrologia é muito bom, muitas vezes, para você fazer uma revisão, e ver as referências, que referência você está utilizando, vou ali dar uma olhada em diálise peritonial, vou ver ali quais são, peritonite, vou ver quais são as principais referências ali, que eles colocam, porque geralmente aquelas principais referências, são as mais importantes, que a gente tem na área, sempre tendo viés, claro que cada autor ali, ele está colocando a opinião dele muitas vezes, está colocando a experiência dele, mas não é um artigo científico, você vai ver, é sempre ter uma opinião, mas é uma forma interessante de se atualizar, com certeza, é uma forma interessante de se atualizar, outra forma é o Medscape, o Medscape é free, graça, você pode ali, se registrar de maneira gratuita, e ter acesso, a parte de nefro, por exemplo, em que você tem vários, novos tratamentos, essa foto eu tirei aqui em 2013, da aula que eu dei em 2013, mas ele continua sendo o Medscape, uma forma de se atualizar, você pode se cadastrar, e receber também um boletim, pelo e-mail, sobre as atualizações que existem, isso aqui é interessantíssimo também, eu acho que vale a pena vocês olharem, e ele subdivide aqui em doença renal crônica, em diálise, e hipertensão, então é bem interessante também o Medscape, eu acho legal, uma forma que é uma forma tradicional, de fazer a atualização, é através de congressos, então congressos, ou encontros, ou meetings, ou palestras, são formas de você se atualizar, em nefrologia, em todas as áreas na verdade, mas é uma forma muito interessante, eu tive essa experiência, quando eu era residente, R3, de nefro, e eu tive a experiência, de ir para o congresso americano, sempre ouvi meu pai, meu pai é nefrologista, sempre ouvi meu pai falando, congresso americano muito legal, 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 e você tem encontro lá, 10 mil nefrologistas, 12 mil nefrologistas, eu sempre ficava espantado, espantado com a quantidade de gente, e realmente, a primeira vez que eu fui, para a gente foi levar um trabalho, na residência, no R3, e eu me encantei, e descobri que a gente tem, um milhão de possibilidades, dentro da especialidade de nefrologia, foi uma das formas, que eu mais, me aproximei, assim, das pessoas, que eu mais admirava, nos estudos, tudo isso, e é realmente apaixonante, se você é residente, se você é médico, nefrologista, tiver a oportunidade, depois que acabar essa confusão toda, da pandemia, acho que vale a pena participar, enquanto isso, está na pandemia, tem um congresso online, então a gente teve no congresso do ano passado, em 2020, esse ano, ano passado foi só online, esse ano vai ser híbrido, então vai ter em San Diego, nesse ano, mas vai ter online também, com todas as aulas, com perguntas, palestras, então, é bem interessante, é o congresso talvez mais importante, que eu acho, é um congresso que tem muita ciência básica, mas tem muita coisa prática também, é tido, é tido como o principal congresso, de nefrologia do mundo, é o congresso americano, que ele chama ASN, o Kidney Week, está certo, é anual, a gente tem, também, um congresso anual, que é o europeu, que é o segundo principal congresso, eu considero, que é um congresso mais prático, é um congresso, que fala mais do dia a dia, da abordagem prática e clínica, é um congresso mais clínico, é um congresso menor, e que ele é anual também, a gente tem o ISN, a ASN tem um congresso mundial, de nefrologia, inclusive teve no Brasil, no Rio de Janeiro, acho que foi em 2007, teve um congresso mundial, no Rio de Janeiro, é um congresso interessante, mas é um congresso muito grande, é um congresso que traz trabalhos do mundo todo, então, às vezes, o conceito, a qualidade de informação, às vezes, não é tão boa, quanto a vanguarda da informação, muitas vezes, não é tão, não é tão vanguardista, quanto é o ISN e o RDTA, e o congresso da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que é, a cada dois anos, junto com o congresso paulista, intercala um com o outro, a gente tem também o NefroUSP, que é muito bom, então, a gente tem forma de se atualizar, estando presente nos congressos, e eu acho que é interessante também, como a forma de network, você rever amigos, e de você ver a pessoa lá, e ter a coragem de chegar lá, para perguntar para uma pessoa, uma dúvida, a sua prática, e você está atualizando, muitas vezes, no pré-congresso, fazendo um curso pré-congresso, sobre glomerulopatia, eu já fiz alguns, sobre doença renal crônica, sobre lesão renal aguda, sobre distúrbio eletrolítico, sobre terapia renal substitutiva, então, é bem interessante o pré-congresso também, então, são formas, de você estar em loco, com as pessoas, e nesses congressos, geralmente, tem aqueles trials, que saem, como os trials principais, de nefrologias do ano, tanto no congresso europeu, quanto no congresso americano, então, é bem interessante, eu acho que vale a pena, se não puder, estar presente em loco, que eu acho que é uma experiência interessante, é estar, no âmbito virtual, que eu acho que veio para ficar, talvez esse congresso híbrido, fique realmente, como uma forma de atualização, em que fique mais barato, para a gente, do Brasil, sair para um congresso americano, europeu, é muito caro, a gente perde, enfim, o dia a dia da gente aqui, é passagem, é hospedagem, é tudo em dólar, em euro, então, aqui, talvez seja uma forma mais interessante, se atualizar, estando aqui, da forma híbrida, e vamos falar um pouquinho, sobre mídia social, e mídia social, é um tema, que eu fui chamado, para dar uma aula, pela Sonege, pela Sociedade de Nefrologia, do Rio de Janeiro, por Pedro Túlio, que eu falei em maio, sobre como se atualizar, como se atualizar não, sobre a nefrologia, nas mídias sociais, eu estudei um pouquinho, sobre isso, fui entender mais ou menos, como é que acontecia, e aí, eu trouxe algumas informações, para vocês, no Brasil, no ano de 2019, as principais mídias sociais, que são consideradas, elas são, o YouTube, o Facebook, e o WhatsApp, são mídias sociais, eu tive como mídia social, o Instagram, estava aqui em 71%, e o Facebook Messenger, acho que muito pouco, hoje no dia, utilizado, o Twitter em 43%, isso é diferente, nos Estados Unidos, onde o Twitter é maior, do que, por exemplo, o WhatsApp, as mídias sociais no Brasil, vêm aumentando a cada dia, a gente tem, várias mídias sociais hoje, que estão presentes, no dia a dia da gente, eu me lembro que, eu sou da época do Orkut, em que, só tinha praticamente, aquela mídia social, hoje em dia, a gente tem o YouTube, com uma forma de atualização, fantástica, a gente tem, o Instagram, que eu acho, eu tenho, eu acho que o Instagram, é hoje a mídia, que ela é mais versátil, que ela tem, imagens, ela tem, pequenos vídeos, tem vídeos grandes, você pode, interage socialmente, ao mesmo tempo, você consegue também, fazer, atualização, então, ele é um pouco mais versátil, eu entendo assim, o Facebook, eu basicamente não utilizo o Facebook, mas é a mesma coisa, a mesma empresa aqui, o Twitter, que é muito pouco usado no Brasil, eu utilizo um pouco mais, eu queria mostrar para vocês algumas coisas no Twitter, que eu acho interessante, o WhatsApp, a gente utiliza praticamente hoje, para poder compartilhar artigo, compartilhar atualização, discutir um caso, às vezes, no grupo ali, de nefrologia do seu, do seu, do seu hospital escola, tem um grupo ali, que se comunica, mas também se atualiza, compartilha artigo, eu acho interessante isso também, e o Telegram, ele vem hoje, eu tenho uma das poucas estratégias, uma das poucas utilidades, que eu vejo para ele hoje, diferente do WhatsApp, eu vou mostrar para vocês aqui, qual é que eu acho que é, vamos falar um pouquinho sobre essas, tá bom? Em 2020, tá certo? No Brasil, a imensa maioria YouTube, impressionante como o YouTube é importante, praticamente todo vídeo que você vincula aí no WhatsApp, que está vinculado no Instagram, muitos dos vídeos, eles são baseados no YouTube, que é da Google, que é da Google, agora o nome é Alphabet, se não me engano, então, são mídias em que você tem atualização em várias, várias, várias coisas em nefrologia, muito pouca gente usa, mas é super interessante, vou mostrar para vocês algumas estratégias, que a gente pode fazer para se atualizar no YouTube também, né? O Facebook já foi um pouco mais, é um Facebook, é do Instagram, mas o Facebook, ele está perdendo um pouco, para o WhatsApp e o Instagram, que talvez sejam as duas principais, que a gente utiliza aqui na prática nossa, né? e vem mudando, aqui ó, aqui só para mostrar a vocês em azul aqui, o Facebook diminuindo, depois foi aumentando, e diminuiu novamente o Facebook, mas o Instagram vem em uma exponencial muito grande, aumentando o tempo todo, e a gente, o Nefra Atual surgiu aqui no Instagram, cresceu aqui no Instagram, e eu acho que é uma mídia bem interessante, uma mídia palpável ali para você, e é a mídia que a gente mais usa hoje na prática, apesar de eu achar que o YouTube seja uma mídia muito interessante também. Eu falo isso porque em 2013, eu tinha acabado a residência, tinha acabado o meu mestrado, e eu decidi que existia formas de se atualizar, que talvez não fossem tão habituais, eu via muitos alunos dizendo para mim, qual é o livro que você indica para a Nefrologia? E eu via, poxa, aquele livro ali foi publicado faz uns 3, 4 anos, com informação que foi há 2, 3 anos, e essa informação já passou muitas vezes, a gente tem coisa nova acontecendo. E aí em 2013 eu coloquei, eu fiz essa página no Facebook, Nefrology Updates, e essa página foi uma página bem interessante, a gente teve uma interação muito grande, antigamente não existia Instagram, não existia, acho que estava no início ali do Instagram, se eu não me engano, tinha YouTube, claro, já, e aí a gente começou a compartilhar, e todo dia eu postava alguma coisa nova de Nefrologia, que eu captava, pegava no artigo, pegava no e-mail, e aí eu saía fazendo isso, e foi bem legal o tempo que passou, sobreviveu aí uns 2 anos, mas aí depois eu comecei o doutorado, depois eu entrei como professor da universidade, 3 meninos pequenos em casa para cuidar, e acabei que não consegui mais dar conta, o Facebook também não ficou mais interessante para mim, eu achei que a mídia não ficou tão boa, depois eu fiz a migração, então acabou que a gente desistiu aí, dessa proposta do Nefrology Updates. E aí a gente passou para o Instagram, e no Instagram eu queria dizer para vocês aqui, que a gente tem algumas formas de se atualizar em Nefrologia, vocês estão aqui via Instagram, estão no YouTube, mas o Instagram foi quem puxou essa aula, e trazer para vocês aqui, algumas páginas de Nefrologia, que eu sigo, e que serve para eu me atualizar também em Nefrologia. A gente mesmo sendo Nefrologista, e produtor de conteúdo, a gente tem outros parceiros, outros amigos, que também produzem conteúdo, que eu acho que vale a pena que você esteja assistindo aí, sigam também, são páginas feitas por colegas, por amigos, e que eu acho que o intuito nosso aqui, é trazer realmente a informação para todo mundo, que a gente traga, que a gente faça com que a Nefrologia, seja uma especialidade mais querida, e que Nefrologia seja uma especialidade mais conhecida, e mais palatável, e mais fácil, a ideia aqui é tentar facilitar alguns conceitos, que muitas vezes na faculdade, são passados para vocês, de forma muito, muito difícil, muito maçante, muito pouco prática, e que a gente traz aqui a oportunidade, de tentar desmistificar algumas coisas, e tentar traduzir para vocês, utilizar a tecla SAP da medicina, para poder fazer com que facilite, o entendimento dos conceitos principais de Nefrologia. Então, algumas páginas que eu sigo, e que recomendo que vocês sigam também, o Nefropapers, é uma página feita pelos meninos, que concluíram a residência, na Escola Paulista, eu fiz clínica médica na Escola Paulista, eu sei que Nefrologia na Escola Paulista, é muito forte, muito boa, então os meninos saíram, estão agora fazendo mestrado, estão agora fazendo a pós-graduação deles, e que tem um conteúdo de muita qualidade, eu acho que vale a pena seguir. O Nefronews, que é feito pelos residentes, ou ex-residentes, de Nefrologia da USP, onde eu fiz residência, então os meninos são muito competentes, trazem muito material interessante, tem uma pegada muito prática, do dia a dia, da Nefrologia, eu acho que vale a pena vocês seguirem também. O Nefro Agora, que é feito pelos meus amigos, daqui do Rio Grande do Norte, de Natal, que são dois ex-residentes da USP Ribeirão, que voltaram para Natal, e que trouxeram o Nefro Agora como sendo uma forma de se atualizar, eles têm uma mentoria legal em relação à prova da SBN, é bem interessante, e o Aprenda Nefro, que é um site, não uma página, que é feito por Marcelo Nonato, que foi meu conterrâneo aqui de Recife, meu amigo, uma pessoa muito querida, que fez a residência de clínica aqui, e fez a Nefrologia e o mestrado dele na Escola Paulista, e que faz esse site, esse Aprenda Agora, que é como se fosse uma página que tem muito conteúdo para a prova de residência, para a prova de validação de título, é muito, muito, muita questão, muito aprendizado, ensino, sob forma de questão, ele é muito competente, muito legal, então acho que vale a pena vocês seguirem também, tá certo? Forma de se atualizarem no Instagram, tá? Se eu esqueci de alguém, me perdoem, porque eu peguei os que eu mais sigo, mas tem outros bem legais também, se vocês podem buscar em relação a isso. YouTube é muito pouco valorizado, mas a gente aprende muito no YouTube, muito no YouTube, no YouTube tem aulas e aulas e aulas de Nefrologia, dadas pelas vezes, muitas vezes pelos grandes experts de Nefrologia do mundo, então a gente tem aqui, prova do bode americano, a gente tem conceitos básicos de fisiologia, dados pelos fisiologistas renais, excelentes aulas, excelentes explicações, mesmo sendo em inglês, a imensa maioria em inglês, mas excelentes explicações, conceitos interessantes, que muitas vezes não são passados, tá? No YouTube também você pode ver ali como é que você tira um cateta de Permicat, por exemplo, sozinho, Permicat, sozinho, ele ensina você a tirar o cateta, ensina até a colocar o cateta, cuidado, ensina na hora que você vai colocar o ultrassom, como é que você faz para poder aquela camisinha entrar da forma correta, como é que você faz para poder ver a veia, ensina os conceitos básicos do Pocos, conceito básico de linha B, como é que você vai avaliar a cava, é super interessante, YouTube na verdade é uma grande universidade, é uma grande biblioteca, é a grande antiga La Roce, Bassa, é realmente uma forma de você atualizar, coloca lá no YouTube, cuidados pós passagem de PAI, vai estar lá como você passa a PAI, explicando tudo direitinho, então é uma forma de você aprender de maneira muito adequada, e tem uma vantagem no YouTube em relação a outras mídias sociais, que eu queria dizer para vocês, ela vira uma biblioteca, então você não coloca lá, você não chega lá no Instagram e procura doença mineral óssea no nefro atual, você não coloca isso, então você não acha mais, então muitas vezes o post que eu fiz há seis meses, fica no vácuo, nunca mais ninguém vai ter acesso àquilo ali, enquanto no YouTube, uma vez que você posta o vídeo, aquilo ali vai estar lá, então se vocês colocarem agora lá, nefro atual no YouTube, inclusive sigam lá, bote o sininho e compartilhe com quem você acha que é interessante, no YouTube, se você colocar lá, inibidor de SLT2 nefro atual, vai estar lá a aula que eu dei, sei lá, há um mês e pouco atrás, enquanto no Instagram muitas vezes fica perdido, então o YouTube vira uma biblioteca para você buscar o que você quer, é super interessante também, é como se fosse um Google de vídeo, é por isso que é da Google, é um site de busca de vídeo, então o Instagram não tem isso, você não consegue buscar o que você quer no Instagram muitas vezes, então por isso que muitas vezes no Instagram a gente faz aquela pergunta, se pergunta uma coisa que já foi repetida, que há 20 dias foi respondida, porque a pessoa não tem mais aquela informação passando no seu feed o dia todo, é super interessante então o YouTube por conta disso. Passando para vocês agora o Twitter, o Twitter é uma forma que eu descobri há pouco tempo, na verdade eu tinha descoberto o Twitter em 2013, 2012, mas o Twitter redescobri ele há uns dois anos mais ou menos, e o Twitter realmente é uma ferramenta muito importante, por quê? porque o americano está no Twitter, o estrangeiro, o europeu está no Twitter, e não está muito, você não segue muito no Instagram, você não vai ver muito no Instagram o Jasmin, a SN comentando, discutindo coisas, você não vai ver muito isso, você vai ver no Twitter, no Twitter você tem uma inter-relação muito grande com os autores dos artigos, e com todos aqueles jornais, então para você entrar no jornal todo mês, ver qual é o artigo que você quer, é mais difícil, você ir em todos aqueles jornais, todos os meses, passar em 10 jornais, o que é que você faz? Você ir no Twitter, os autores lançam ali os principais artigos que você já selecionou aqueles autores que sabem que fazem a parte clínica, por exemplo, então eu tenho alguns autores que eu gosto muito de seguir no Twitter, e outra coisa, eu vou dizer mais, a gente vai lá e fala com ele, tira uma dúvida com ele, então é interessante porque tem essa inter-relação, e é interessante porque você tem a forma de se atualizar, porque o Twitter é um mix de imagem com informação escrita, ele é um mix, é um pouco mais do que talvez um Instagram, essa é a minha percepção, então lá no Twitter você tem uma JHD que você segue, aí tem aqui, dizendo um comentário, e depois mostrando o gráfico principal do artigo, então muitas vezes na atualização do nefro atual, eu coloco lá para vocês uma foto do Twitter que eu vi, às vezes eu não tenho nem acesso ao artigo todo, mas eu tenho aquela imagem ali, e tem a descrição, e eu vejo aquela imagem ali, é interessante em relação ao artigo, então eu coloco, então é bom para vocês seguirem também, a ESN também você segue, o nefrolo de Journal Club, às vezes ele tem um Journal Club aqui mostrando uma descrição sobre vários aspectos de um assunto, por exemplo, aquela polêmica que se faz dizendo que o soro ringue lactato pode ser feito em quem faz, mesmo tendo potássio, pode ser feito, é para ser feito em quem faz, em quem tem hipercalemia, você fica, como é que é isso aqui? Você vai lá e estuda todo mundo comentando, falando, e aquele, ele chama Twitterial, é o tutorial mais ou menos do Twitter que mostra passo a passo como é que é aquele raciocínio, então é bem interessante o Twitter também por conta disso. O meu Twitter é esse aqui, eu sigo, por exemplo, esse cidadão aqui, que é o Glassok, que é quem faz, por exemplo, toda a parte de glomerulopatia do UpToDate, é um nefrologista sínio já do UCLA, é um cara que, enfim, é um cara que tem um currículo fantástico em relação à glomerulopatia, e aí você vai lá, às vezes pergunta para ele, doutor Glass, eu estou com uma dúvida se eu faço ou não faço o rituximado aqui para esse paciente, para um paciente que tem isso e isso, aí ele vai lá e responde para você, ou se não você coloca nesse, com esse hashtag aqui, com arroba ESC Renal, então sai essa pergunta para várias pessoas que estão cadastradas no ESC Renal para responderem, você faz enquete, olha, nesse paciente que eu tenho aqui, gestante, o que é que eu faço? Eu tiro a azateoprina, não tiro a azateoprina, e aí você vai perguntando e você vai aprendendo, uma forma de você atualizar e perguntar para os outros colegas e perguntar para os seus pares o que é que eles fariam nessa circunstância, então é bem interessante, eu uso isso, às vezes não é tão intuitivo, mas você vai aprendendo aos pouquinhos como é que faz, então eu sigo aqui o JAMA, eu sigo o Circulation, eu sigo o Anas of Internal Medicine, o NDT, o Math General Kidney, que foi onde eu fiz o estágio, o Glomercon, que é um grupo de atualização em glomerulopatia que todo domingo tem aula, então é bem interessante, tem vários, eu sigo vários aí, vai todo dia ali pescando um pouquinho e cada um deles, e o Telegram eu acho que vale como compartilhamento de conteúdo, se você, por exemplo, o Nefra Atual vai fazer o Telegram agora para poder compartilhar conteúdo com vocês, sobre o que a gente publica no podcast, que a gente tem agora o podcast, tem no YouTube, está também no WhatsApp, nos grupos exclusivos, então a gente vai compartilhar conteúdo, mas vou dizer para vocês, não sei nem se eu posso dizer, mas eu vou dizer para vocês que na hora de buscar artigo, eu utilizo muito pelo Sci-Hub, então você pode cadastrar o seu Telegram no Sci-Hub, você coloca o DOI ali, e ele te manda o artigo automaticamente, o artigo sai no teu celular, então isso aqui é bem interessante, muito pouca gente sabe disso, mas você pode ir lá e colocar o... como se você fosse, é o arroba Sci-Hub, se eu não me engano, e aí aquilo ali vai virar como se fosse um amigo seu, um contato seu, o arroba Sci-Hub, e aí você vai lá e coloca o DOI, manda o DOI, é o PMID, e aí ele manda para você, esse artigo eu tenho, ele manda para você já o artigo na Integra no seu celular, então como o Instagram eu utilizo muito no celular, a forma que eu utilizo para poder atualizar vocês é no celular, então muitas vezes eu vou lá e busco um artigo, um DOI que eu achei que eu não tenho acesso, eu vou lá e pego, mas isso aqui é assim, enfim, é discutível se a gente deve fazer isso ou não. No celular também a gente tem o QX Calculate, a gente utiliza essa forma para poder calcular, eu uso, é esse aplicativo que eu uso, e o QX Calculate tem a forma read dela, que você pode ir lá, se cadastrar e receber e-mail sobre algumas revisões, por exemplo, o Kellum fez uma revisão sobre lesão renal aguda, o Kellum é um pesquisador americano que publica muito, apesar de não ser nefrologista, tem-se visto, mas sabe muito sobre lesão renal aguda, e aí você acaba recebendo o conteúdo em relação a, o conteúdo em relação a, é como se fosse uma revista eletrônica que você recebe com as atualizações, tá? É muita coisa, não é? É muita coisa para se atualizar, é muita coisa o tempo todo, o americano até colocou uma sigla, TMI, que é Too Much Information, é realmente muita informação, a gente tem muita informação, vindo de tudo que é lugar, de várias mídias sociais, a gente tem muita dúvida na prática, no dia a dia, né? Eu faço questão para vocês e abrir todo dia caixinha de perguntas para poder tirar a dúvida de vocês, isso faz eu aprender muito e eu sinto um prazer enorme por estar ajudando vocês e traz felicidade ajudar quem está precisando ali, está numa dúvida, não sei o que eu faço nisso ou naquilo, manda caso clínico, é bem legal, bem interessante, mas é muita informação mesmo, é muita informação. então como é que a gente faz, geralmente? Como é que a gente supera esse excesso de informação e a informação superficial? Eu acho muito grave o que tem acontecido recentemente, é um movimento, de que muitas pessoas que não entendem muito da área, não tem muito conhecimento específico na área, não praticam a área, ensina muito, como se fosse realmente um expert na área, então tem que ter muito cuidado com essas informações superficiais, você olhar ali, dar uma olhada na, sei lá, dar uma olhada num abstract e você dizer que já tem aquele conhecimento, sabe? Olhar aquele infógrafo ali, que é muito legal você olhar aquele infógrafo ali e achar que você sabe tudo sobre aquele assunto, ou sabe que você sabe enquanto você não lê o artigo. Então eu acho que existem algumas formas de a gente superar esse tanto conhecimento que existe e também o conhecimento superficial que está existindo através de cursos, eu faço vários cursos dentro do Instagram sobre várias coisas, eu faço alguns cursos, praticamente eu faço um ou dois cursos a cada semestre, cursos longos, tanto da parte específica de nefro, quanto a parte de clínica médica, ou da parte sobre sobre a vida mesmo, eu gosto de, eu toco violão, gosto de tocar violão, então eu fiz um curso sobre algumas técnicas de violão, enfim, é uma forma de você se atualizar com pessoas que estão ali no dia a dia praticando aquilo ali, a pessoa pratica aquilo ali no dia a dia, estuda no dia a dia, se atualiza, então os cursos são formas de você minimizar essa too much information e ao mesmo tempo você ter a visão de alguém já abalizado. As mentorias que são muito comuns hoje em dia, a mentoria para poder passar na prova de título, a mentoria para você melhorar seu consultório, a mentoria para você te ajudar a entender um conceito, por exemplo, é difícil de entender, uma mentoria na hora de você, alguém ajudar você a passar uma prova de residência, então existem mentorias que são formas úteis, eu acho, também de se atualizar, mas tem que ter acesso pessoal a quem tem a prática no tema, eu acho que isso aqui é fundamental que vocês entendam isso, porque não basta você ler ali e você acha que você sabe do conceito, porque quem não pratica, quem não vê aquilo no dia a dia, não tem como falar com propriedade sobre aquele assunto, então não é lendo só um texto e você já é experto naquele assunto, e o conhecimento científico eu acho fundamental também, então vocês tem que ter bases científicas, os preceitos principais, o que é um tipo de estudo, um ensaio clínico, o que é um ensaio clínico randomizado, quais são os vieses de cada tipo de estudo, é importantíssimo isso para vocês não acharem que qualquer estudo que lança ali, vocês não tem a visão crítica daquele estudo, que é fundamental também, tá? Então era isso que eu queria falar, lembrando para vocês que a gente na próxima semana vai começar a semana da doença renal crônica, tá? Diagnóstico, classificação, vai começar na próxima segunda-feira, vai ser segunda, terça e quarta, depois domingo, tá? Vai ser uma jornada da doença renal crônica super interessante, vai ter assim, o assunto aprofundado que eu me baseei nas apresentações sobre as dúvidas mais frequentes de vocês no dia a dia no Instagram, então eu queria que vocês depois fossem lá na bio, vai lá na bio, se inscreve na semana, na jornada, para poder participar, vai ser uma jornada que a gente vai fazer aqui no YouTube e no Instagram, e quem não segue a gente no YouTube, segue lá, porque lá você pode fazer as buscas, toda vez que tiver um conteúdo novo, você recebe uma sinalização, é interessante, queria agradecer a presença de todos, eu acho que dessa vez o slide não parou, acho que não teve muito problema técnico, pelo menos, e queria abrir para perguntas, eu vou tentar aqui, ver se eu consigo responder as perguntas ao mesmo tempo no YouTube e no Instagram, tá bom pessoal? Então um abraço a todos, e eu estou aqui à disposição, vou passar aqui agora para as perguntas, tá bom? Então pronto, no Instagram agora está permitindo pergunta, tá bom? Então vocês podem colocar as perguntas aí no Instagram e no YouTube também, vamos lá, vamos responder algumas do YouTube que estavam antes aqui, João Paulo, um abraço, um abraço meu amigo, abraço da Liga Acadêmica de Nefrologia da Universidade de Gurupi em Tocantins, olha aí onde está chegando, Palhares, aprender Nefrologia para mim é pelas mídias sociais, na experiência sempre foi um tema muito reservado em que eu não tinha informação do porquê das condutas, eu também acho uma forma interessantíssima de se atualizar em Nefrologia é através das mídias sociais, sem dúvida, é a forma que eu acho que é uma forma mais dinâmica, é uma forma mais prática, você vai ali, faz uma pergunta, a pessoa te responde, ou então você está todo o tempo ali vendo um conteúdo que às vezes você nem se ligou, nem sabia, poxa, por que eu não doso elitropoetina na doença renal crônica, por que eu não doso a 1,25, o H, vitamina A, o calcitriol na doença renal crônica, é contra intuitivo, mas está lá dizendo para você, você às vezes nunca pensou no assunto, então é bem interessante, eu acho também, Maribos colocou aqui, sensacional, sou fã, obrigado por compartilhar o conhecimento, de forma generosa de nada, estamos aqui para ajudar, acho que a intenção maior, eu sei que no Instagram estou virado assim, eu não consegui colocar a página assim, mas a intenção maior é ajudar, e assim, a felicidade que eu fico quando eu vejo que vocês estão aprendendo, e que vocês estão no outro lado, fazendo com que os pacientes de vocês sejam melhor atendidos, melhores vistos, melhores tratados, é uma felicidade assim, é um ganho de escala que é incomensurável para mim, então muito feliz em trazer para vocês esse conteúdo, realmente eu como professor, que sempre tive assim, às vezes você vai dar uma aula na graduação, muita gente, nem muita gente está dando bola para a Nefro, tem geralmente ali uns 10 que tem interesse, o pessoal está ali porque tem que estar, até na residência, a residência de clínica médica, às vezes não está tão interessado, já sabe que vai fazer outra especialidade, não se interessa muito por Nefro, e aí quando a gente vê aqui muita gente interessada por Nefro, muita gente gostando do que a gente gosta e do que a gente é empolgado, do que a gente faz todo dia, é muito bom, é muita felicidade, então eu fico muito feliz em responder, viu? Otávio Ribeiro, meu amigo geriatra, obrigado aí pelas palavras, viu? De incentivo, obrigado mesmo, Érica dizendo aqui que é enfermeira e está na especialização em Nefrologia, gostaria de saber se o Instagram é mais voltado para médicos, o Instagram na verdade é voltado, Érica, para profissional de saúde, que gosta de Nefrologia, o foco principal, eu não gosto nem de falar de foco principal porque eu acho que conhecimento ele não deve ser muito limitado para enfermeiro, a gente tem muitos seguidores aqui no Nefro Atual que são nutricionistas, enfermeiros, que tratam pacientes com doença renal crônica, então eu acho que por mais que o foco não seja o dia a dia do enfermeiro, os conceitos básicos da Nefrologia são importantes para quem lida com Nefrologia, então eu acho que vale a pena acompanhar e seguir. então eu Nápoles aqui na Bahia presente, boa noite, é enfermeira, ó joia, tem muita gente que não é médico e que acompanha também aqui, vou fazer uma pergunta aqui do YouTube, muito legal saber dessas questões do Twitter, eu mesmo não sabia, foi uma descoberta muito boa para mim o Twitter, o Twitter realmente foi uma descoberta que fez com que eu visse a forma de me atualizar de maneira diferente, eu acho bem interessante que vocês possam abrir, eu sei que é difícil às vezes vocês ter tanta mídia, tanto tempo em rede social, às vezes a gente fica poxa, eu queria, mas a gente passa tanto tempo às vezes no transo, tanto tempo às vezes esperando alguma coisa acontecer e eu acho que vale a pena ficar de olho, Maria Clara colocou aqui que realmente é o conhecimento do Twitter é interessante, Palhares perguntou, me conte como foi sua curva de aprendizado na residência, na residência de clínica você já conseguiu ter o conhecimento importante, olha, eu acho que a gente tem a sensação e eu falo assim do fundo do coração, existe uma sensação de que a gente nunca sabe o suficiente, é uma sensação incomum e eu digo para vocês assim, eu estou formado há 16 anos em medicina e até hoje eu sinto que eu não tenho um conhecimento suficiente para algumas circunstâncias do meu dia a dia também, a gente nunca vai ter o conhecimento total de nada e ao mesmo tempo também a gente nunca vai ter o conhecimento todo, sempre, a gente não é uma máquina, a gente a gente não é um computador que a gente sabe todos os fluxogramas, todos os protocolos, todos os consensos, não é assim, a gente precisa estar sempre se atualizando e sempre lembrando dos conceitos principais, eu nunca deixo de estudar e às vezes ver as coisas básicas, eu vou lá atrás para, eu fui dar uma aula sobre doença renal crônica, montando a aula para vocês da próxima semana, alguns conceitos de doença renal crônica do Cadíbo em 2012, eu fui 13, que eu tinha aprendido de forma, tem um detalhezinho que eu não tinha atentado para aquilo, então eu reli, eu disse, poxa, aquele detalhe é um detalhe que me chamou a atenção, então a gente está sempre se atualizando, o sentimento de que acabou a clínica médica e que eu devo saber tudo de clínica médica é ilusório, a gente nunca sabe tudo de tudo, então enfim, sempre, o conhecimento é sempre uma construção e está sempre sendo, precisando ser atualizado e o conhecimento sempre está sendo renovado, eu acho que esse é o ponto principal. Muito bom, pessoal, mais alguma dúvida? Eu acho que a gente vai concluindo aqui, a gente tem aí mais ou menos, não sei nem quanto tempo, mas tem próximo de uma hora, 52 minutos, eu acho que está legal, aí já são 9h20, se alguém tiver mais alguma pergunta, por gentileza, deixe lá no YouTube depois ou então vai lá na caixinha de perguntas, eu abro a caixinha de perguntas todo dia, vai lá na caixa de perguntas, faz a pergunta, coloca a dúvida lá que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom, pessoal? Então um abraço a todos aí, boa noite, eu espero que vocês tenham gostado, a transmissão, a aula vai ficar gravada no YouTube e vai ficar gravada também no Instagram para quem tiver interesse depois em acessar, porque foi muita coisa, muito rápido, muita coisa sobre muita mídia e às vezes você chega lá, checa lá de novo e dá uma olhadinha no passo a passo como é que a gente vai se atualizar a nefrologia. Tá bom, pessoal? Então um abraço a todos, boa noite e a gente se encontra aí na próxima semana, na semana da jornada da doença renal crônica, se inscrevam lá na bio, no Instagram e se você não segue ainda no YouTube, vai lá no YouTube, segue a gente que toda vez que tiver um vídeo novo e toda semana a gente está postando coisa nova, vocês recebem aí a sinalização e faz com que vocês fiquem cada dia mais atualizados. Tá bom, pessoal? Um grande abraço aí, boa noite a todos. Tchau.